Música Você olhou bem dentro de minhas fantasias E uma por uma tornou-se realidade Isto foi algo que ninguém Jamais havia encontrado um jeito de fazer Eu tenho guardado os momentos, um por um Desde que você me aceitou Eu sei que jamais amarei assim outra vez Eu sei que jamais Amarei assim outra vez E é por isso que me apego firmemente Antes que o que é bom vá embora Eu sei Que jamais Amarei assim outra vez Continue firme Continue firme Continue firme Música Música Um tolo perderia o amanhã Tentando buscar o passado Eu não vou baixar a minha cabeça de tristeza Se você for embora Eu vou ficar aqui e me lembrar Que tudo isso tem sido bom Eu sei Que jamais amarei assim outra vez Eu sei Que jamais Amarei assim outra vez E é por isso que me apego firmemente Antes que o que é bom vá embora Eu sei Que jamais Amarei assim outra vez Continue firme Continue firme Firme Eu sei Que jamais Eu sei Amarei assim outra vez Eu sei Que jamais Amarei assim outra vez Continue firme Continue firme Eu sei Que jamais Amarei assim outra vez E é por isso que me apego firmemente Música 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 Música